A dramática situação em que se encontram milhares e milhares de portugueses remetidos à mais completa miséria, ao mesmo tempo que uma pequena milionia de pessoas continua a acumular riqueza, é absolutamente inadmissível, socialmente intolerável e a todos os títulos injusta e imoral. E nós até podemos dar as voltas que se entender, podemos puxar pela imaginação até à exaustão, mas há um facto do qual não conseguiremos fugir. O drama da pobreza e o aprofundamento das desigualdades sociais no nosso país são apenas e tão só o resultado das opções dos governos, sobretudo do atual governo PSD-CDS, mas também do anterior governo do Partido Socialista. É verdade que o problema da pobreza não é um problema de hoje, mas também é verdade que o problema ganhou dimensões verdadeiramente preocupantes a partir das políticas dos PECs do governo PSD-CDS e que o atual governo PSD-CDS prosseguiu sem apelo nem agravo, sem dó nem piedade. No anterior governo PS, o corte de metade do décimo terceiro mês, os cortes nos abonos de família, a restrição no acesso aos apoios sociais e os cortes nos salários e nas reformas, contrastava com os recursos financeiros que continuaram a ser canalizados para a banca e para os grandes grupos económicos. Deixo aqui um exemplo. Certamente que todos nos lembramos quando em finais de 2010 o PS, o PSD e o CDS não permitiram que as grandes empresas pagassem impostos sobre a antecipação de dividendos que decidiram distribuir em 2010 para não ter que pagar impostos em 2011. PS, PSD e CDS impediram assim que o Estado arrecadasse uns bons milhões de euros e permitiram também um verdadeiro e colossal chico-espertismo aos acionistas das grandes empresas. Preferiram cortar-nos a bónus de família, cujo corte em 2011 foi exatamente de 250 milhões de euros, ou seja, tanto quanto a PT e só a PT deixou de pagar ao Estado com essa antecipação de dividendos. São opções e é de opções que falamos quando ouvimos o atual governo PSD e a CDS dizer que não há folga para repor salários e pensões, mas que arranjou folga para descer o IRC das grandes empresas. E não foi uma, foram duas folgas, a primeira das quais, aliás, com a concordância do PS. Para ter-nos uma noção do que estamos a falar, com esta descida a EDP, e só a EDP deixa de entregar ao Estado no seu ano 40 milhões de euros em IRC. São opções e é de opções que falamos quando ouvimos o governo PSD e a CDS dizer que não há dinheiro para os abonos de família, para os apoios sociais ou para o meio milhão de pessoas desempregadas que não têm acesso ao subsídio de desemprego, mas que já têm dinheiro para o perdão fiscal ao novo banco. Um crédito fiscal que permitiu perdular milhões e milhões de euros ao novo banco. Um prémio que este governo pretende atribuir a quem vier a ficar com o novo banco. Um prémio com um valor muito superior ao valor correspondente ao corte dos abonos de família que este governo fez. De novo falámos de opções e de novo voltámos a falar de opções. Durante o mês passado, enquanto a jornalidade das famílias fazia contas para esticar os seus rendimentos até ao fim do mês, as empresas do PSI 20 divulgaram a parte dos lucros das empresas que é entregue anualmente aos acionistas. Ao todo, em 2014 foram entregues 1,89 mil milhões de euros em dividendos respeitantes aos lucros de 2013, ou seja, mais 170 milhões do que o montante atribuído no ano anterior. Entre 2008 e 2014 foram distribuídos mais de 13 mil milhões de euros em dividendos. Entretanto, durante esse período, os salários da administração pública caíram 26% e os no setor privado caíram 13%. Entretanto, vieram cortes nos salários, nas reformas e nas pensões, uma brutal carga fiscal para quem trabalha, cortes nos apoios sociais, restrições assustadoras ao acesso aos apoios sociais, despedimentos na administração pública e facilidades para despedir no setor privado, precarização laboral e cortes insusteitáveis nas políticas sociais. Portanto, as opções do atual Governo fizeram milhares e milhares de pobres e remeteram outras tantas famílias para a mais completa miséria. As opções deste Governo continuam a permitir que o esforço coletivo seja para benefício privado de um conjunto reduzido de pessoas. É certo que esta Assembleia não pode alhear-se ao que está a passar em matéria de pobreza e ao nível das desigualdades sociais no nosso país e é por isso que os verdes vão votar favoravelmente a proposta do PS, mas também é certo que isso não chega, é pouco, é muito pouco, é preciso mais, muito mais, porque 38 anos da mesma política é muito ano, é muita pobreza, muita injustiça e muita dívida que aliás é imperioso renegociar também para combater a pobreza. Mas para isso é necessário construir uma alternativa que coloque como prioridade a resolução dos problemas económicos e sociais que atingem o país e os portugueses e que enfrente com coragem as limitações e os condicionalismos impostos pela União Europeia e pelos senhores do dinheiro. É necessário libertar-nos do tratado orçamental para recolocar as pessoas e os problemas do país no primeiro lugar e para que possamos definir as nossas prioridades orçamentais sem os atuais constrangimentos e limitações. Mas para isso nem o PSD, nem o CDS e nem o PS estão disponíveis, apesar de estarmos a falar de um elemento absolutamente central se pretendemos mesmo combater a pobreza e as desigualdades sociais no nosso país. De outra forma, vamos continuar com os mitos urbanos, vamos continuar a ouvir o Governo dizer que não há dinheiro para as políticas sociais, mas que há sempre dinheiro para os grandes grupos económicos e para a banca, porque para esses o dinheiro aparece sempre. Temos assim o mito dos desfavorecidos e o mito dos poderosos. Com este Governo temos o mito da vergonha.